Valeu, rapaziada! Fica pro Pox, mano! Cadê? 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 Vou patear os caras, né? Não, não, não! Mata o cara aqui, véi! Como assim, Nexus, véi? Ai, rapaziada! Vocês estão de férias, hein, tiozão! Eu sou moleato! É não, rapaziada! Vai ganhar, não! Não vai ganhar! Valeu, Pox! Chuta não, cabelo rosa! Você é velho! Tata-tata-tata-tata Olá, bronzerdes! Aqui estou eu pra contar pra vocês como foi o dia 2 da semana 9 do nosso querido Cerer Oiro, que já começou em Flamengo vs Kaboom, com o Ranger, dando um gank de qualidade padrão dos Damblers brasileiros. E agora eles vão tentar de novo, agora vai a jogada. Iniciação da equipe do Flamengo teleportar na jogada, por enquanto não tem abates, essa aí é o Polymorph também, que nós nós somos... Da Surrender. No mid, o Absolut mostrava que uma boa mira é essencial para um ADC. E lá, não dá nem pra falar isso. Carai, tu é cego, bizarro! Já o Tudis apareceu no mid, mostrando toda a pontaria que tinha com sua zoa. Vai desesperar, enquanto só a distância, fugir o martelo, perde metade da vida também. Não dá pra brincar com o dano do Flamengo nesse momento, meu amigo. Na luta seguinte, o Parang sofreu uma lesão na coluna, após dar um flash de mau jeito. Ganhei a barreira, a eliminação, a mão tá cada lado, já caiu no chão, já caiu no chão. Se esse que tu admira entrar bem na próxima luta, é capaz de ser jogo pra Flamengo. E olha esse 1x1 aqui embaixo, merendado na bala, por ali agora o Parang. E acabou, achou que poderia fazer o varão facilmente, até que o Uwe chegou para mudar o rumo da partida. Vai tentar brilhar, vai tentar brilhar. Flash entrou em uma praga, pra cima dele, nossa senhora. E o Uwe, voltou a aparecer, dessa vez, fazendo seu TP ser útil, e gastando ele, pra colocar uma guardia. Ele é portada na rota do meio agora, o tipo de agarrão, tenta a gente ver. No fim, a loja de dispositivos da informática, invadiu a base do Flamengo, e a partida, terminou assim. Eles tem 2 jogadores a mais, e perdem o Uwe do outro lado, ele é grande fonte de dano. Já tem uma entrada muito grande, vai pra cima do Ranger, a liberação da loja em cima do Goku. Caiu também o absoluto, sobrou seu jogador. Triple, que o Dududão é esse, vitória acabou. Agora em QD vs Redemption, o Krastiel, estava de ADC, pra dar vaga pro Aituza no mid. E na primeira jogada, nosso Monoriato, mostrou estar totalmente adaptado, a nova posição, lutando pra fora do mapa, com sua senha. Já o Rodô, apareceu com seu jogar, Fula P, para nos ensinar, a como dar um drive, no meio das duas torres do mid. Eles tão querendo lutar no momento, onde o Aituza não pode fazer absolutamente nada. Falando em fazer nada, meu amigo, ele tá praticamente indo pra ba... Tá tiltando, Rodô! No top, aquele precisou de 4, para dar o melhor top do mundo, talvez até do Brasil, só que o resultado, não foi dos melhores. Ele tá preso agora, no meio de 4 jogadores, o Clóminos é tirado, mas não vai salvar ele ou vai? Vem tranquilo, vem tranquilo. No bot, tínhamos um trash ADC, mostrando todo o poder, da sua chicotada. Vim detonada, ela vem em boca. Certo, carreiro! Em seguida, a Redemption foi para o barão, e o robô, chegou solo, com seu jogar, 1 barra 5, colocando todo mundo pra correr. Viu, o robô vem chegando? Corre, negada! Tempo depois, o robô já tinha morrido mais uma, mas nem o Freddy negativo, era capaz de parar a fome, do seu jogar. Bate o corno! Pega, 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 pega. Na sequência, com uma única ult, o Klaus foi capaz de provar, porque é um dos melhores aférios, do CD-Long. E a Kade, na marotagem, vai tentar matar pelo Lenzu. No final, enquanto a Kade fazia o dragão, pra garantir a alma, a Redemption foi pro GG, e a partida terminou assim. O Cephas atrasou o recall do time da Kade, então a torre do Nexus já foi destruída. Boca chegou por aqui, vamos acompanhar a sequência, porque o Cephas acabou morrendo. O time da Redemption Finsift, que acaba logo com o jogo, olha o dano! Pra cima do robô, ele vai saindo vivo, por um milagre! Mas a Redemption foi pro Nexus, pra tentar derrubar logo, e dá o GG! Vitória do time da Redemption! Já em INTZ vs FURIA, começamos com o Xime, aparentando estar com problemas com sua internet, dando esse combo totalmente lagado. Vamos ver, o Minerva vai dar de cara! Lagou aqui, lagou aí! E o Xime voltou top, para gancar o Tairi, que respondeu assim. 2x1, pra cima do Chanzin, na roça do topo, pressão total em cima dele, perde metade da vida, cataclisma, flash gastro, pressão, saída por ali. Mas ele vai devolver, não é possível. Tirou o flash, o Chanzin dá quase ilimidade, senti articando! Depois, o House conseguiu levar o inibidor, e ainda, fazer isso aí, com o pobre Tairi. Teremos agora, Super Minus, o jogo, no 1 contra 1, pouquíssima vida, voltou, ganhou um pouco mais de resistência. Será que ele vai conseguir, na capa do Tairi? Acabando acertando o time, ele te desvia muito bem, garante agora o seu cronômetro, vai ficando em space. Volta aqui, caralho! No barão, o Redbird, apareceu pra mostrar, que o forte do seu flash, é acertar a lanterna. A INTZ, pode fazer acertar a hora assim. Na luta seguinte, o Nucão, estava só esperando, pra clicar na lanterna. Mas, no meio do caminho, ele acabou levando, uma cutucada no traseiro. Ele fez a vir pra linha de frente, e acabou lendo, com a ligação em cima do Chanzin. E aí, ele fez a vir pra ele perder mais. No mid, o Nucão, estava fazendo, o que faz de melhor. Mas, seu time, não o deixou na mão, e apareceu, para o resgate. Tem que ser, respectivamente, os seus campeões do Orn, e, olha o damage. Tome iniciação, pra cima do Nucão, carrega uma qualidade nele, ganhou um pouco mais de espaço. Alternativa de HD, primeira eliminação. Você é um saco de bosta, Nucão. Com isso, a INTZ, ainda tentou, no desespero, levar a base inimiga. Mas, o que levou mesmo, foi a vaga, para disputar, se fica para o próximo CBLOL, ou se é rebaixada. Vai caindo, peça a peça, os dois inimigadores já foram embora. Caiu também, agora, as torres de Nexus. Nexus exposto, e... A fúria, despacha INTZ, pra série de promoção. Agora, em PIN vs PRG, começamos com o São João, sendo contaminado, pela síndrome do Picofe. E, em todo lugar que ele ia, conseguia entrar, numa enrascada diferente. Olha o Tim, vai tentar chegar, ele chega daqui lá, e olha aquele flanco, acaba sendo o São Juan batido. Foi sondando devagarzinho, entrando, onde eles não tinham visão, e não tinham controle. Vai ter luta. Vai ter briga, eles querem pegar o São Juan, mas aí o juro é muito. Já o BRTT, sabendo que a fase de pontos, está chegando ao fim, foi atrás de buscar, a artilharia do campeonato. Pra poder realmente atacar, o Alonso tem que sair barra... O Oss tá muito machucado, tem barragem ainda, vamos ficar ligados, que o Oss vai saindo na alma. Bandeirantes, o canal do esporte. E a partida, estava até equilibrada, até que vim os sinais preocupantes, pra equipe da PEN. Tão em choque, tem duas pílulas no mesmo lugar. Na sequência, mesmo com a MF a partida, a PRG foi para a luta, e ainda conseguiu fazer isso aí. A PRG tenta o NGANGE, o Oss puxa ninguém, ele é obrigado a sair, mas é FNB, um turbilhão, pegando toda a galera da PEN. O São Juan se afasta com o Flash, vem chegando o Yang, com o Dobros ativado, ele gira, mas não mata ninguém. Já tem um Dombro na mão do Alonso, começa a machucar muito com esses mísseis. Passa esse meio torto, o time da PEN, então continua brigando. O Alonso vem pra cima, com a Valkyria, metralhando e mandando bala em todo mundo. Sai esse alate, o time da PRG consegue parar um pouquinho. Só falta o que ele vai ser, metralhado, mais um Dombro pro Alonso. Ih, rapaz, é o Ace pra PRG, eu sou o Juan, não tem como escapar. No barão, perdemos metade da luta, porque o estagiário, não tava afim, de trabalhar na câmera, e a única coisa que vimos, foi a LB, e esse hitbox, incrível. E na hora do ancião, o BRTT, foi botar a cara na moita, e acabou, tendo uma surpresa. Pra fazer justamente esse dragão, o que o Tichinho ia falando. O momento agora, é crítico. E pra quem tinha achado, que o Vale de Coffee, do São João, já tinha acabado, ele apareceu de novo, pra deixar de graça, o barão pra PRG. Cuidado, já que eles tão com o ritmo, eles tão à frente, com esse tipo de jogada, e agora ele pode ser pego sem zona e sem flecha. A lona de vai pra cima, não é possível, não é possível. E quando parecia, que a PRG, iria levar o jogo, o São João, apareceu de novo, assustando todo mundo, com esse lindo combo, de barrigada, e zonas, no Minion. Vendo com o Ameno, espalha todo mundo, pra gente ter que interrentar, sim. E ninguém, estava conseguindo matar o Tch na partida, até que o FNB, perdeu a cabeça, e fez isso aí. Tá, do amor, a gente tá indo pra cima dele, com tudo. Falou. No fim, o São João, estava se fingindo de ruim, por tempo todo, para que a PRG, viesse seca para o ancião, e ele conseguisse, baitar todo mundo, fazendo a partida, terminar assim. O time da PEN, tá quase com o dragão feito, mas lá vem a PRG, o FNB usa o turbilhão, trava por ali, o time sai vivo por um milagre. Sou uma, vem igual o dragão, a PEN ganha moral, vem pra cima da PRG, e onde fica pra trás, o cara também, vai ser eliminado, os dois jogadores. A PENGAMING consegue uma luta sensacional, que pode significar o jogo pra ele. O time da PEN tem condição de fechar a partida, os minions vão tancando, eles fazem o engage, garante a eliminação no Alloned, cai o osso da sequência, é um ace pro time da PEN, que vem pra bater no Nexus e dá o GG. E aí, vitória do time da PEN! Esse foi mais um Cv loiro da zoeira, falou com os Eds, até o próximo vídeo, com muito mais jogos. Porém agora, pra quem estava achando, que não ia dar, pro time da PEN, o time está lá, tentando mostrar o contrário. Não vai dar não. Que não vai dar, rapaz, não vai dar essa porra! Não vai dar, rapaz, não vai dar, rapaz.